Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula é de português. Você vai precisar pegar o caderno, o lápis e o livro. Aproveite e já abre o seu livro na página 160 e 161. Na última aula de português nós estávamos aprendendo sobre a notícia. Nesta aula vamos continuar aprendendo algumas informações sobre esse texto, tá ok? Então abra o seu livro porque é importante você acompanhar. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, na última aula nós aprendemos sobre a notícia e vimos que ela é um texto jornalístico que relata um fato atual de interesse público, ou seja, de interesse de todos. E ela vem apresentar os seguintes elementos, o título, o subtítulo, o parágrafo inicial que nós chamamos de lead e o corpo da notícia. Então, todas essas informações nós aprendemos na aula passada. A partir de agora, nós vamos aprender mais algumas informações sobre a notícia, ok? E vamos nos basear pelo mesmo texto da aula anterior, que é o texto da da página 160 e 161. Então, agora eu quero informar para vocês que a notícia, ela pode trazer depoimento das pessoas envolvidas com o fato. E nesse caso, no caso do texto que nós estamos analisando, esses depoimentos estão presentes estão presentes na página 161, tá? Lá você vai encontrar a fala de Luana e a fala de Laura. Luana diz o seguinte, não passava de um teste, ninguém esperava que desse tão certo. A Laura vai dizer, você se dá conta de que quando faz o bem para os outros, acaba fazendo o bem para si mesmo. Então, aqui nós podemos perceber que a notícia pode sim trazer depoimentos das pessoas desenvolvidas com o fato, tá? Mais uma informação você aprendeu sobre a notícia. Agora, além disso, a notícia pode ter fotos e essas fotos, elas servem para ilustrar e esclarecer as informações. Percebe isso? Essa é a foto que está lá presente no seu texto, tá? Você consegue perceber que essa foto vem ilustrar tudo que foi informado na notícia, ó, os cabides, tá vendo aqui, os agasalhos que estão sendo colocados para doação. Então, essa foto está ilustrando, esclarecendo a notícia. Além disso, a foto, ela vem acompanhada de legenda. E o que seria a legenda, professora? A legenda é aquela pequena frase que vem ou embaixo da foto ou ao lado, tá? E ela serve para explicar a foto ou para acrescentar algum tipo de informação. Veja aqui a legenda dessa foto. Pontos de doação são chamados pelo grupo de ponto, pontos de amor. Percebe que a legenda, ela vem trazer uma informação a mais sobre essa notícia? Vamos ver a outra foto que tem aí no seu texto também. E vamos ver a a legenda. Corações enfeitam cabides com a mensagem. Se você precisa, é seu. Percebe que essa legenda está trazendo uma informação sobre essa foto? Está explicando essa foto? Então, a legenda serve para isso, tá? Agora, vocês estão visualizando a atividade do dia. Vai fazer o de sempre, pausar o vídeo e copiar no caderno. Essa atividade, você vai escrever, você vai criar, vai imaginar uma notícia aí e vai escrever ela colocando título, subtítulo, o lead e o corpo da notícia. E vai procurar aí em revista, tá? Uma foto que possa representar a sua notícia, a notícia que você vai criar aí, tá? E vai colocar uma legenda nessa foto. Então, capricho na sua atividade. E aí, pessoal? Conseguiu compreender esses outros elementos que compõem a notícia? Então, na aula anterior, nós aprendemos que a notícia, ela tem título, subtítulo, lead e o corpo da notícia. Nessa aula, nós aprendemos que ela pode ter depoimentos, fotos e nessas fotos vem o que? As legendas, tá? Então, eu espero que você tenha compreendido todo o conteúdo. Espero também que você faça a atividade que eu coloquei aí no slide. Tire foto e mande para a sua professora, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!